A Dade V é Patra de Chukar espês no pré-pô-ri A Dade V é Patra de Chukar espês no pré-pô-ri A Dade V é Patra de Chukar espês no pré-pô-ri A Dade V é Patra de Chukar espês no pré-pô-ri A Dade V é Patra de Chukar espês no pré-pô-ri A Dade V é Patra de Chukar espês no pré-pô-ri A Dade V é Patra de Chukar espês no pré-pô-ri A Dade V é Patra de Chukar espês no pré-pô-ri Tepieha, já te calou, chukares pes te bavineu Tepieha, já te calou, chukares pes te bavineu A da díve é patra dí, chukares pes o pré-púri A da díve é patra dí, chukares pes o pré-púri Tepieha, já te calou, chukares pes te bavineu Tepieha, já te calou, chukares pes te bavineu